Fala galera, e simplesmente eu gostei da polêmica que o Collider faz com os rankings de universo The Walking Dead. Ontem simplesmente eu trouxe aqui, talvez o mais polêmico ranking de temporadas de The Walking Dead. Confere o vídeo galera, porque tem coisa assim ó, que não dá pra entender bem porquê que eles colocam algumas temporadas assim em cima das outras e tudo mais, mas assim confere o vídeo lá. E vou trazer outros vídeos também sobre rankings aqui, cara, polêmicos e tudo mais sobre o nosso universo The Walking Dead. Nesse vídeo aqui ó, o que a gente vai fazer cara? Eles fizeram uma lista com os 10 melhores ou principais personagens da série principal de The Walking Dead. E vamos enencar, porque tem algumas coisas ali que vão bater obviamente em gosto pessoal, mas tem algumas polêmicas acontecendo também assim na ordem, principalmente a ordem final desse ranking aqui e tudo mais. Só que antes de começar, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada. Dá o like que ajuda demais aqui com a nota take, já deixa eu colocar uma coisa aqui muito importante. Estamos nesse momento de espera, de ansiedade plena, cara, para o lançamento de Don Anderson Ruliv e antes de tudo, para o lançamento do trailer final, cara. Porque MC fica brincando com o nosso sentimento, se liberando aqueles teasers lá que não tem muita coisa, né? Não tem muita coisa acontecendo e tudo mais, mas no dia que sair o trailer final, galera, se preparem, teremos aqui ó, um vídeo completo, esmiuçando tudo o que acontecer nesse trailer aqui e teremos live, eu e o McHugh junto com todos vocês para a gente poder conversar em conjunto sobre esse trailer, nessa ansiedade até chegar o dia 25 de fevereiro e tudo mais. Galera, vamos lá assim ó, a lista deles começa em décimo lugar com o Eugene Porter, interpretado pelo Josh McDermott. E cara, o Eugene é um personagem que eu acho que é um momento mais complicado que ele teve, é naquele momento também que deu, teve esse momento mais complicado, tá? Aquele momento de sétima temporada ali, não por causa da mudança do personagem para o grupo lá dos salvadores, o grupo do Nick e tudo mais, mas porque a bagunça narrativa estava tão, tão, tão complicada, porque estava sendo contado naquele momento, a maneira, principalmente como estava sendo executada, sendo contada aquela história, que o personagem do Eugene, assim como tantos outros, inclusive o próprio Negan, cara, teve muitos problemas, assim, no desenvolvimento do personagem. Só que também, assim, o Josh, ele soube muito bem como contar aquele personagem, as características e pegar aquelas características do personagem. E o Eugene, cara, ele foi um personagem crescendo muito no gosto dos fãs e também um personagem que teve, cara, uma evolução gigantesca para o final, tanto que ele é um dos personagens principais de The Walking Dead no seu momento final, principalmente no momento em que entra a Angela King, que tem a troca de showrunners, né? Sai o complicado Scott Gipple e entra ali a Angela King, que trouxe muito do espírito do que era The Walking Dead antes, assim. Ela vai consertando algo extremamente complicado que estava acontecendo na série principal naquele momento lá. E o Eugene ganha muita importância. E, galera, pô, ele é um personagem muito querido por uma grande parte dos fãs. Em nono lugar, eles colocam o Sr. Negan Smith, interpretado por ninguém mais, ninguém menos que o Sr. Jeff DeMorgan. É legal falar Negan Smith, né? A gente pegar o nome completo do personagem ali. Cara, o Negan é um personagem que está no meu gosto, assim, ó, como um dos melhores personagens. Eu colocarei ele bem antes no meu ranking, assim, bem antes, estou falando das posições finais, né? Lá, talvez até no meu top 3 de personagens ali, por quê? Assim como eu falei do Josh, cara, o Jeff DeMorgan, ele brinca com o Negan. Brinca, brinca. E era, talvez, assim, uma coisa tão óbvia de fazer o Negan, pela potência que o Negan é, mas não é nada óbvio a escolha do ator ali. E, inclusive, aquela brincadeira toda que teve, né? Cara, imagina se fosse o ator do Pope, né? Que o Pope é uma tentativa de recriar algo, né, de, sei lá, um detalhe que o Negan tinha na sua maneira de como falar. Cara, se tivesse uma escolha diferente pra fazer o Negan, eu acho que muito do que o Negan se tornou, né, e também se tornar um personagem ali pra toda a reviravolta aí, tu acabar gostando de alguém que tu não deveria gostar por tudo que o Negan fez, né, e começar a se tornar um anti-herói do anti-herói, se tornar alguém que tu tá torcendo, alguém que tu tá concordando daqui a pouco, vem muito também por causa do Jeff DeMorgan saber como brincar com o seu personagem, saber, cara, qual é o espírito e como fazer com ela funcionar pro personagem. E o Negan, cara, é um personagem tão, 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 tão importante pra tudo que acontece, tanto que ele é um dos personagens escolhidos pra tá, simplesmente, cara, protagonizando uma spin-off do nosso universo The Walking Dead, que vem muito também, né, do, do, de como ele tem a sua relação com a Maggie, e como aquela relação da Maggie com o Negan, ela é tão bem desenvolvida na última temporada que tu consegue, né, imaginar sequência. Não vou entrar nos merges de Dead City aqui, porque nós estamos falando sobre isso nesse vídeo. mas funciona, tu entende esses motivos todos, e, cara, Negan tá na lista dos 10 é uma coisa óbvia. Na minha, ele estaria mais pra frente nesse ranking e tudo mais. Em oitavo lugar, eles colocam Ezequiel Sutton, interpretado pelo Cary Payton. É legal falar o nome completo do personagem, né, eu já falei isso. Cara, o Ezequiel é um personagem também, assim, que teve uma grande importância, como líder do reino, a história dele anterior ao que acontece no momento ali da virada, todo do apocalipse e tudo mais, é uma história muito, muito massa, e é um personagem que ele ganha muita força quando The Walking Dead tem Angela King também. Aquela múltipla, né, maneira de ter várias comunidades lá com alguém que não sabia como moldar aquela temporada, principalmente a oitava temporada, cara, pô, vamos voltar, né, a gente tinha o reino, a gente tinha todo o santuário, a gente tinha Alexandria, a gente tinha Hilltop, a gente tinha o grupo do lixão, a gente tinha o Oceanside. Cara, a quantidade de grupos lá, a quantidade de personagens que muita coisa acabava se perdendo. Então, quando tu tinha algo mais focado no reino, algo mais focado no Ezequiel, perdia um pouco de força, assim, também, porque não tava sabendo como se desenvolver, lá tudo que tava querendo ser contado. E o Ezequiel ganha muita força depois, né, inclusive essa mudança toda de arco que teve dele de relacionamento, né, de não ir pra Michonne, tem aquela brincadeira toda que eles fazem antes da Michonne sair, mas a junção dele junto com a Carol, os efeitos que acontecem na batalha com os Sussurradores, e o que o Ezequiel vai ganhando também de força no arco final de Comoelta, assim, ele é um personagem que deu muito certo, muito certo. Eu gostaria muito de ver coisas, né, pra frente também desse personagem aqui, porque ele é um líder nato, cara. Ele é um grande, grande, grande líder que consegue agregar muitas coisas, assim, que até que He Grimes andou fazendo o seu trajeto, né, a sua trajetória e tudo mais lá, e o Ezequiel conseguiu, daqui a pouco, ter escolhas que tiveram mais efeito perante ao grupo, perante liderança, assim. E ele tá colocado nesse ranking do Collider, na oitava posição. Em sétimo, tá um grande personagem favorito de muitos fãs, que é o Glenn Rui, interpretado pelo Steven Ewing. E o Glenn, cara, pô, é um personagem tão querido que a morte dele lá, por mais que seja, cara, é fiel, tá, vamos falar, cara, é fiel em relação aos quadrinhos lá, inclusive a própria imagem, o retrato visual lá, é visceral, a deformidade do efeito da Lucille na sua cabeça e tudo mais lá, muito próximo da imagem dos quadrinhos ali, a morte do Glenn levou a efeitos também em The Walking Dead, né, porque muitos fãs não queriam a morte do Glenn. Muitos fãs já foram contra aquela tentativa que a MC fez do suposto, né, momento lá de tensão criado pra uma morte do Glenn antes, naquele momento lá onde ele se esconde embaixo da cação de lixo lá. O Glenn, cara, é um personagem que, ele era tão inocente, e a crescente dele, né, junto com o grupo, e a aproximação dele, algo que funcionou extremamente bem, né, a química do Steven Wayne com a Lauren Cohen, o Glenn com a Maggie, a fortalecimento desse casal como relação também, trouxe muita força pro personagem, assim. E o Glenn, cara, é um baita personagem que nos deixa no momento, mas aí que tá, o momento que ele nos deixa, como ele causa tanta consequência, eu acho que o pior problema é a consequência não aproveitada pra depois. por mais que ela continue ecoando e reverbere até hoje em Dead City, por exemplo, né, e não teria como ser diferente, né, pelo o que aconteceu lá. Mas, cara, ele é um personagem que trouxe muita relevância pra tanta coisa que aconteceu nesse grupo, era um personagem que sabia muito bem, assim, como estar dentro do grupo, a sua função dentro do grupo. Então, cara, o Glenn, na sétima posição, não adianta, aí começa a bater com os pessoal. pra mim também ele estaria um pouquinho antes ali. Em sexto lugar, tá uma personagem que eu tenho visto até em relação a Dead City, né, a galera comentando lá no nosso grupo do Telegram, cara, se você é fã do universo da Alquindé, não entrou no nosso grupo ainda, tá aqui na descrição do vídeo, entra lá no nosso grupo. Estamos chegando no momento de The Ones of the Living, entendeu, mas entra lá no nosso grupo. Maggie Green, Lauren Cole, a Maggie, cara, é um personagem que em Dead City, por exemplo, começou a ter uma repetição, e essa repetição ali do personagem, do seu desenvolvimento de personagem, a maneira como a Maggie tava ali, que começou a trazer um certo cansaço, né, pra uma parte do público, uma parte dos fãs, assim. Isso não bateu tanto pra mim, quanto o espectador, tá, mas eu entendo quem teve esse sentimento. E é algo que me preocupa, assim, pro futuro da Maggie, porque, cara, a Maggie também, assim, ela era uma... Era não, né, ela continua sendo uma baita de uma líder. Ela tem ali, cara, um momento todo de problemática naquele final de 8ª temporada lá, que eu já falei, da cena toda, onde ela estava contra a decisão do Rick, do que ele tinha feito de poupar o Negan, inclusive tem o Daryl sendo da soma, eu já falei sobre tudo isso. Só que com a cena do Lauren Cole, eu fiquei muito na esperança de ver algo que eu tinha que ter na série, e teve na última temporada, principalmente na parte A, mas a evolução toda da relação da Maggie com o Negan não tem nada a ver com relação ao Laurence. A relação dos dois personagens ali, a maneira como é trabalhada na parte A, continua aparecendo na parte B e tem sua finalização na parte C, com o não, perdão, mas o entendimento entre os dois, essa Maggie que estava entrando literalmente pro lado negro, né, o que ela faz lá com o grupo todo, do grupo do Poupe, sabe, o que que o Negan tenta avisar ela, o caminho que ela estava trilhando ali, o caminho de vingança e tudo mais, o quanto que ela estava se entregando, é muito da Maggie que eu vejo acontecendo em Dead City hoje, entendeu? Mas é uma Maggie que com essa passagem toda de tempo, faltam informações pra te construir porque que a Maggie depois de tanto tempo continua daquele jeito ali, sendo que ela encerra a Deokané de um jeito, entendeu? Então, acho que o maior problema de Dead City está o quê? O conceito da personagem da Maggie, mas que a Maggie é uma baita personagem, uma baita personagem, ela é. E talvez o momento onde ela mais poderia ter realmente tido o seu desenvolvimento foi complicado, por quê? Cara, sétima e oitava temporada, que era um momento lá de consequência, e todo o arco que tinha dela ali em Hilltopia foi executado, gosto, mas não gosto da protagonização daquele arco ali, e logo depois combina com a saída da atriz e, consequentemente, da personagem de The Walking Dead. Em quinto lugar, galera, pô, tá o Herschel, Herschel Green, interpretado pelo nosso saudoso Scott Wilson, que já nos deixou, e o Herschel, cara, pô, é um baita personagem, cara, todo o momento que tem de apresentação dele lá na Fazenda, segunda temporada, as consequências que vão tendo, né, a importância que o Herschel vai tendo pro Rick, inclusive de estar, pô, o Scott Wilson gravou, cara, a participação dele no episódio lá da Ponte, que é o episódio da nova temporada que o Rick Grams é levado pelo nosso Uber lá, preto e tudo mais, do CRM. É tão, tão, tão importante, cara, os conceitos, né, o que o Herschel vai passando pro Rick ali, que tu vê isso ecoando até hoje, assim. E é um personagem extremamente saudoso e a morte dele foi doloridíssima, doloridíssima, entendeu? Que tem um baita de um efeito naquele momento lá, onde o governador chega e acaba com todo, né, o momento que o grupo estava lá na prisão e tudo mais. O Herschel é um baita personagem que tem também sua transformação do que que ele acreditava, né, quando o grupo chega lá na Fazenda e do homem que ele se torna até o momento da sua fatídica morte lá. Baita personagem, o Herschel Grint está em quinto lugar. Em quarto lugar, Michonne Haltron, interpretado pela nossa grande danai-gurira. É legal falar o nome completo do personagem, né? Cara, a Michonne é um personagem que desde o momento que ela chega em Delphine é daquele jeito lá na segunda temporada, que marcou, marcou, né, a aproximação toda dela ali, que tem inclusive com o Rick, a gente vai ver ressoar agora, né, o livro ressoar, tô falando de maneira branda, né? E a danai-gurira, cara, por ser uma baita de uma atriz também, ela transforma a Michonne numa personagem extremamente complexa pra alguém que vai se abrindo pros outros, né? Alguém que sofreu tanto, que se fechou tanto, alguém que vai se abrindo e a gente vê essa transformação da personagem ali. E a Michonne, ela é, talvez assim, a personagem mais cara, forte que tem quanto é essa pessoa que vai pra ação pensada, né? Que eu tô separando ela em relação a Carol, porque eu sei que a nossa Carol Botafoguense tem, né, o seu outro jeito de lidar com esses momentos mais tensos e tudo mais. E a Michonne, cara, pô, ainda bem que ela vai ter o seu retorno agora, a sua grande conclusão de história junto com o Rick, porque a Michonne merece, cara, demais, 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 demais. E ela leva muito também The Walking Dead ali quando a gente perde, né? Dois protagonistas, perde o Rick, perde o Maggie, a Michonne toma muita força disso ali. Então, eu gosto demais da evolução da Michonne, acho um personagem assim, ó, foda. A Michonne é um personagem foda. Em terceiro lugar, entra Carol Pelleter, interpretada pela Melissa Beck-Bride, e até fala isso, né? Pô, cara, o que que era a Carol na primeira temporada? A mulher que a Carol era completamente submissa, a mulher que sofria ao lado do marido. E o que que a Carol se transforma, né? E o quanto que o... as decisões dela, tanto na prisão, quanto no momento de términos, depois de ter sido tirada do grupo lá pelo Rick, a Carol que erra, 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 até o momento onde o Daryl, o próprio Daryl, diz pra ela, Carol, chega, deu, até eu não desisti de ti aqui, não adianta. Pra Carol que volta a ser a Carol que consegue centrar num pensamento e conseguir realmente reunir, né, as pessoas ali, e não agir por impulso. Até o pensamento que ela faz todo de pegar o Negan, colocar o Negan, lá no grupo dos sorradores, aproximar o Negan da Alpha e acontecer, né, a vingança através das mãos do Negan, vem muito dessa Carol que vai trocando os seus erros ali, que vão ecoando, né, por muitos e muitos, muitos momentos de Daryl, que nada. Eu acho que a Carol sofreu, tá, um momento também onde ela teve uma repetição do seu arco. sempre a Carol fazia a mesma coisa, ou seja, sempre a Carol errava, sempre a Carol era impossível, sempre a Carol não sei o que. E isso é o momento que The Walking Dead acaba repetindo não só com a Carol, com alguns personagens, talvez o mais, assim, que a galera sempre fala, inclusive eu, é o Morgan, entendeu, o quanto teve de repetição de arco do Morgan, mas a Carol hoje, ela é a líder de todo um grupo e, cara, ver ela novamente se reunindo, agora com o Daryl na segunda temporada, o grande The Book of Carol que vai ter de Daryl Dixon, cara, vai ser também, assim, outro momento extremamente importante para nós fãs, assim, ver o retorno da Melissa McBride como a sua, que era o peleteiro e tudo mais. Carol, cara, é, talvez, assim, um dos personagens que teve a maior evolução, se a gente for lembrar de quem ela era, de quem ela é, a maior evolução de tudo que sofreu a Sofia, cara, a Sofia é foda. todo o momento da Sofia e a entrega da Melissa, naquela cena lá também, cara, é, assim, é arrasador, né? Talvez aquela cena seja a cena que eu mais chorei vendo o The Walking Dead, simplesmente porque eu não esperava realmente aquilo que aconteceu naquele momento todo lá, do galpão, lá do nosso querido rancho. Em segundo lugar, galera, tem dois personagens que eu não falei ainda. em segundo lugar, eles colocam o senhor Rick Grimes, interpretado pelo nosso grande Andrew Lincoln. Cara, Rick Grimes é The Walking Dead, né? Tem, tem, é, é isso, cara, sabe? Tu falar do Rick Grimes, a importância que tem Rick Grimes pra The Walking Dead, tu tem que ir além, entendeu? Tu tem que falar a importância de Rick Grimes pra cultura pop, né? Porque ele é o grande protagonista de The Walking Dead, né? The Walking Dead tá atrelado sempre a Rick Grimes, a figura nossa do xerife e tudo mais. E, cara, as conversas todas que tiveram temporadas anteriores até a saída do Andrew Lincoln, né? Obviamente que a gente não teve como chegar naquele momento grandioso que teve, né? De final da história do Rick nos quadrinhos e tudo mais, do impacto todo que teria. Mas a gente tem a sorte de ter o retorno do personagem agora, né? E então, Rick Grimes, cara, é The Walking Dead. Rick Grimes é cultura pop. Rick Grimes, pra mim, ele estaria em primeiro lugar. Mas aqui na lista do Collider, ele está em segundo lugar aqui. E tomara que a gente veja, né? Estamos nesse momento de aguardo, de espera, de ansiedade plena pra The Wands Who Live. Cara, que não fique nesses seis episódios. Não fique nesses seis episódios prometidos de The Wands Who Live, que seja o encerramento da história ali de Rick Grimes e Jimmy Choyne. Tomara que não. Tomara que a gente tenha algo de ponta de esperança por uma reunião de personagens e tudo mais, uma história maior que a gente esteja. Tem a possibilidade ali de ver Andrew Lincoln fazendo o Rick Grimes ali, cara, numa batalha maior. Tudo mais do que aconteça e o reencontro e tanta coisa pra acontecer nesses episódios. vamos falar muito ainda de The Wands Who Live, galera, se preparem. Em primeiro lugar, Daryl Dixon, interpretado pelo grande nome Reedus, está colocado como o personagem mais importante de The Walking Dead. Vou repetir, pra galera do Collider. Pra mim, o Daryl, cara, estaria sendo no top três. Top três, tá? Vou dizer meu top três, cara. Rick Grimes, Regan e o Daryl. Pra mim, são esses três aqui. Vamos colocar. O que que fala o Collider? Por que que eles escorrem? Daryl Dixon não era um personagem dos quadrinhos originais, mas sim um novo personagem criado especificamente para a série. Ele apareceu pela primeira vez no início da primeira temporada quando o Rick se juntou ao grupo de sobreviventes. E depois que o Rick algemou o irmão de Daryl, o Murr, há um telhado. Daryl também aparece agora em seu próprio spin-off, né? De Ogden Daryl Dixon, que mostra o personagem chegando às costas da França sem nenhuma lembrança de como chegou lá. Daryl, que carregava uma besta, foi um personagem favorito dos fãs desde o início e também foi um dos que mais cresceu ao longo da série. Ele era um caçador e rastreador habilidoso, o que o tornou uma parte valiosa do grupo enquanto eles tentavam sobreviver. E apesar de sua personalidade agressiva e desagradável desde o início, ele provou ser gentil e atencioso. Ele tinha uma amizade próxima com o Carol, já que os dois se uniram por causa de sua semelhança. Como certeza, galera, assim, o Daryl, ele aprendeu muito com seus erros durante toda a trajetória de The Walking Dead. O que ele faz como reação nos famosos 7x1 lá, que acaba sendo o que provoca a morte ali do Glenn pelas mãos do Negan, é o que ele faz ao oposto quando ele cai no grupo do Pope. É um Daryl que entende o que é uma palavra chamada estratégia. É um Daryl que consegue controlar sua impulsividade, consegue controlar sua agressividade e consegue ir se mudando porque ele tem um objetivo maior para chegar. E é muito desse Daryl que a gente está vendo agora também, na primeira temporada agora de Daryl Dixon. É esse Daryl que aprendeu muito com seus erros, só que ele precisou errar para aprender. E a gente vê isso na jornada toda do personagem. Cara, Norman Reedus sabe fazer o Daryl de uma maneira espetacular. Não adianta, esses 10 atores atrizes, eles tornaram seus personagens completamente icônicos, porque eles sabem o que é o principal sobre cada pessoa. Eles entendem aquele personagem lá. Então, eles tornam o que lá extremamente potente e essa potência ressoa para a cultura pop de uma maneira incrível. assim. E o Daryl, quando aprende os seus erros, cara, ele, inclusive, aqui a gente brinca, né? Pô, cara, o Daryl tomou banho, né? O Daryl tem coisas assim que ele foi evoluindo, né? Aquela brincadeira toda, pô, o Daryl chegou lá e jogou o peixe lá na casa, lá da... Agora eu conheci o computador de novo dela, lá porque ele não conseguia falar, né? O quanto que esses dois personagens aqui, ó, os dois primeiros da lista do Collider, Daryl Dixon e Rick Grimes, precisam se reencontrar, cara. O Daryl, por mais que ele esteja tão longe agora, a gente sabe que vai ter essa reunião dele com a Carol e tudo mais, aquela busca toda, o quanto que ele sofreu por não ter conseguido salvar o Rick, cara, a gente tem que ver isso como um momento, né, de aproximação novamente desses dois personagens aqui. E tem muita história ainda pra ser contada com esse personagem do Daryl. É um personagem, assim, ó, espetacular. Galera, essa aqui foi a lista dos dez melhores personagens de The Walking Dead da série principal escolhida pelo Collider, certo? É importante dizer isso antes que alguém ache que, né, eu defini exatamente, eu fui comentando essa lista aqui. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam da lista, o que vocês mudariam de posição, se vocês concordam, não concordam com a lista aqui, vão colocando nos comentários pra que a gente possa seguir conversando e não esqueçam sempre de te dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. TG04, Viva o Sonho, aqui. TG04,